Nós vamos passar a palavra primeiro aos deputados da comissão e depois nós vamos abrir aos nossos convidados. Então, com a palavra, quem quiser se manifestar, os deputados. Se os deputados não quiserem se manifestar agora, quer abrir o pessoal primeiro? Vamos abrir aqui para a gente ouvir tecnicamente todas as partes envolvidas. A gente gostaria que quem quiser se inscrever, que levantasse o dedo. Então, o primeiro escrito é Mário Piton, presidente aqui do Sindicato dos Comunicadores. E, na sequência, quem quiser se inscrever, é só levantar o dedo que a gente... é 10 do segundo. Então, com a palavra, pelo tempo que achar necessário, Mário Piton. Muito obrigado. Senhor presidente... Obrigado. Senhor presidente, deputado Mário Negro Monte e demais deputados, muito obrigado pelo convite. Senhoras e senhores, eu represento o setor de planificação de Salvador, falo aqui, portanto, como presidente do Sindicato, falo por toda a categoria. Eu tenho que, mais uma vez, ir contra esse projeto, porque o projeto, além dele, na realidade, não representar o que o deputado tenta colocar, ele traz, inclusive, erros na própria redação do projeto. Deputado, o senhor leu aí o artigo primeiro. O senhor quer ler, por favor? Eu gostaria que o senhor concorrisse. Depois a gente vai... Aí, o senhor leu, eu não acreditei que esse projeto chegasse até esse ponto com esse erro que está aqui, mas chegou, porque o senhor acabou de ler. Esta lei instituiu a obrigatoriedade da adição de farinha de trigo refinada na farinha de trigo. Confere? O senhor acabou de ler. Não, não, a verdade já está consertado, sabe? Já foi, já foi consertado aqui. Mas, mas foi colocado aí como projeto. Foi consertado já. Tá, foi consertado, mas não foi consertado para o senhor. Então, veja bem, esse projeto, na realidade, eu desconfiei, quando o senhor fez o primeiro, primeiro discurso, porque eu já tinha ouvido aquilo em algum lugar e fui fazer a pesquisa. Esse projeto que é dito aqui com esse projeto, ele tem cópia. A polêmica adição de derivado de mandioca à farinha de trigo. É uma cópia e-litra de um artigo que está na internet, colocado em 2001. Fizeram uma cópia e copiaram errado. Aqui diz que outro ponto importante a ser citado é a geração de empregos. Isso aqui é um técnico do CPEA fazendo as colocações do então artigo do deputado federal, Aldo Rebelo, e ele fazia um comentário, isso sobre o nível nacional. Aqui coloca o seguinte, outro ponto importante a ser citado é a geração de empregos. É certo que, em evento de elevação da demanda, se faz necessário aumentar a área plantada. Diante disso, alguns estudos, não diz qual, estimam que entre 100, 50 e 100 mil novos empregos poderão ser criados na cadeia produtiva de mandioca. Isso está aqui no artigo. Vamos ver o que diz aqui o projeto. Isso aqui, deputado, é para o Brasil. Isso aqui é Brasil. O senhor está dizendo que esse projeto vai criar 50 semiempregos na Bahia? Esse projeto, esse projeto que está aqui, é comentário que está aqui na justificativa do projeto do senhor. Diante disso, alguns estudos estimam que entre 50 e 100 mil novos empregos poderão ser criados na cadeia produtiva da mandioca. Tudo aqui é cópia de um artigo que está na internet, deputado. Esse projeto aqui, na realidade, ele cria reserva de mercado para a indústria da fé com a de mandioca. O que é que impede? O que é que impede? Que eu, ou que os planificadores de Salvador, vá comprar farinha na Argentina, que o projeto não proíbe. O projeto, na realidade, cria uma dificuldade para as indústrias moageiras de moinho do estado da Bahia, sem levar em consideração que pode ser comprado o féculo em São Paulo e em qualquer estado da federação. Eu tenho aqui um levantamento, onde mostra que a produtividade da Bahia, em termos de mandioca, está abaixo do nível médio do Brasil e metade da produtividade dos outros estados. O que quer dizer isso? Quer dizer que o pobre que está plantando mandioca na Bahia tem uma produtividade abaixo da média do Brasil. nós estamos colhendo 12 toneladas por hectare, enquanto a média do Brasil é 14. São Paulo e Paraná estão colhendo 24. Então, o projeto, ele cria uma dificuldade para os moinhos que aqui estão. Eu tenho aqui o levantamento do CPEA, que é o órgão que é colocado aqui no projeto do senhor. Essa é a justificativa baseada em um relatório realizado por pesquisadores do CPEA. E aí diz aqui a descrição do órgão. Isso aqui foi um dado de uma pessoa, que é simplesmente um técnico do CPEA, está aqui. Não é um relatório do órgão. Ele simplesmente escreveu esse artigo e se intitulou como Fábio Isaías Luciano Vão, pesquisador do CPEA. E isso daqui virou um projeto. Copiaram e copiaram errado. Então, eu não posso acreditar, me desculpe, que isso seja seriedade. É por isso. Eu tenho o maior respeito. Eu tenho o maior respeito por legislador. Acho a profissão, se ele pode ser na profissão, mais nobre que pode ter, exercer, o homem exercer. Mandato, para mim, é a coisa mais nobre que tem. Não critico em momento nenhum, não faço parte, dessa onda de crítica de equipe político. É desmerecedor de respeito. Agora, eu não posso aceitar que o projeto, dada a magnitude e as consequências que podem ter, seja fruto simplesmente de uma cópia que está na internet, que coloca que vai ser gerado 50 a 100 mil empregos no Estado da Bahia, quando, na realidade, isso é a previsão para o Brasil como um todo, que não leve em consideração mercado interno, mercado internacional, eu pergunto se o problema é impedir a compra de farinha de trigo, por causa da balança comercial, por que não se proíbe a importação de vinho francês, que o Estado da Bahia dá um imposto menor do que a farinha de trigo. Se a questão é balança comercial, vamos colocar aí o seguinte, no dia que o vinho importado tiver o preço maior do que o vinho nacional, não se importa nenhum. No dia que o cigarro tiver importado, tiver um preço maior do que o cigarro nacional, não se importa o cigarro. Então, isso aqui é, me desculpem, mas eu não entendo como é que um projeto desse chegou até onde chegou, porque eu não fui chamado, eu devia estar questionando esse projeto desde a época que passou na Comissão de Constituição e Justiça, porque esse projeto, ele fere a Constituição, ele dá a entender que está defendendo a agricultura comercial, a agricultura familiar, mas eu tenho aqui, ó, Faculdade Estadual do Oeste da Bahia. Aqui tem um estudo feito pelos 13 maiores municípios produtores de mandioca da Bahia, onde é apontado aqui os problemas da mandiocultura, deputado, isso foi mandado para o secretário. E se desconhece por total, chega aqui e vai se dizer que está defendendo a mandiocultura, produtor de mandioca? Na realidade, está se criando, é uma reserva de mercado para as indústrias de fécula de mandioca. Agora, deputado, o Brasil é importador de fécula, porque a fécula é utilizada em mais de mil, nesse artigo foi copiado o projeto, nesse artigo daqui foi copiado o projeto, ele começa dizendo que a fécula ou a milha de mandioca é o produto mais novo que está aí, e sua manipulação se dá em mais de mil segmentos, mil segmentos, inclusive o petrolífero, normal, natural. Por que obrigatoriedade? Obrigatoriedade, deputado, esse projeto não impede que isso aí vai favorecer a importação de farinha de trigo da Argentina, porque o projeto não proíbe, não proíbe que o mercado venda farinha com, pão com farinha pura, não proíbe. Proíbe a moagem no estado da Bahia. Então vai dificultar os moinhos que se instalaram aqui. A fécula de mandioca que é produzida no exterior é metade do preço daqui. Se for obrigatório, ele vai comprar, deputado, que ninguém é bobo, não. Economia não é conta de matemática, não. Eu sou engenheiro, a única coisa que eu conheço com 56 anos que não tem interferência é o zero na soma e na subtração, e o 1 na multiplicação e divisão. Dizer que 10% de fécula de mandioca não vai modificar, como não modifica? Como não modifica? A água é inerte, temperatura influencia, como é que 10% não vai influenciar? Ainda digo mais. Aí eu faço uma pergunta para o senhor. Qual é a diferença que tem de fécula de mandioca para de milho? O técnico que o senhor trouxe aqui, praticamente não tem nenhuma. Como é que eu vou ser obrigado a utilizar fécula de mandioca quando ela for mais cara do que a fécula de milho, a fécula de arroz, a fécula de outro tubérculo? Por quê? Então, esse projeto, ele é constitucional. Ele cria, na realidade, um mercado de fécula de mandioca. Com a justificativa que vai melhorar a agricultura familiar. E eu vou ler para o senhor aqui, eu vou ler para o senhor, deputado, que está no jornal à tarde, no dia que o secretário foi apresentar, encerrar um ciclo de atividade aqui, a tarde premia os melhores do ano do setor de agronegócio. Aqui quem fala é quem entende. Eu acho que o senhor nem eu entendemos tanto como a pessoa foi receber aqui, das mãos do secretário, a homenageada na categoria de agricultura familiar, policutivo, Nereide Segler, ressaltou a importância do acesso à tecnologia para o pequeno produtor. Na Bahia, a agricultura familiar conta com três importantes ferramentas. O carro de mão, o facão e a mão do agricultor. Isso quem está dizendo sou eu. Então, imaginar que vai se criar uma obrigatoriedade de um setor de panificação, colocado 10% de fécula de mandioca, pode ser comprado em qualquer lugar do mundo. E que isso vai ajudar quem está plantando mandioca aqui, me desculpe, mas é muita ingenuidade. Muita ingenuidade. É um pingo de mercado. Deputado, eu trago aqui, isso tudo aqui, deputado, isso aqui são dados do CPR. Aqui é pesquisa. E quem interpreta é quem lê. O senhor colocou hoje, de uma forma ainda menos enfática do que o senhor colocou no primeiro dia, mas o senhor colocou como uma vantagem de fazer com que o pão fosse mais sadio, por causa das pessoas que têm alergia ao glúten. Pois bem, eu fui pesquisar, porque quando o senhor falou, aqui eu não sabia se aquilo era a verdade. E eu fui pesquisar, e aqui está o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, Hospital Regional do Arra da Sul, Residência Médica em Pediatria, doença celíaca, revisão bibliográfica. Aqui está um estudo que, se o senhor quiser, eu posso passar para a mão do senhor. A única possibilidade de melhorar é a exclusão zero. Zero, deputado, de glúten. Então, botar 10% de fécula não vai ajudar em nada. Então, essa é a justificativa, vai por água abaixo, não tem a menor sentido o que o senhor falou na primeira reunião, como falou aqui agora, está aqui. Isso aqui é ciência. Então, essa é a justificativa, vai por água abaixo, está aqui para o senhor ver. Fui pesquisar, deputado, o que acontece no Paraná. O Paraná tem 14 fecularias. Sabe o que ela faz para baratear o custo dela? Elas estão plantando mandioca. Tem uma fecularia no Paraná que a 40% da produção dela vem oriundo da plantação dela. E o senhor vai acreditar que, se fizer um negócio desse, essas fecularias daqui, não vão disputar preço com quem está plantando mandioca. Foi o que aconteceu aqui na Bahia, pouco tempo atrás, que os produtores de leite jogaram toda a produção fora, porque quem estava comprando leite queria impor um preço menor do que o preço de custo. E quem é que vai garantir que isso não vai acontecer com a mandioca? Porque você vai ter um intermediário. Quem garante? Ninguém. Então, esse negócio é dizer que vai melhorar, que vai melhorar. Agora, nos impõe uma regra, deputado. O setor de panificação já usa fécula de mandioca há muito tempo. Isso ninguém nega. Naquilo que pode ser usado. Sem a necessidade da obrigatoriedade. Até o argumento que o senhor colocou. Está aqui. Até o argumento de que quem não vai, quem vai mandar o mercado, está aqui no site. Vou ler com o senhor aqui. É a mesma que o senhor utilizou da outra vez, de uma forma mais enfática. Certamente, a melhor resposta da segunda ação será dada pelo mercado, e não somente pela obrigatoriedade. Está tudo aqui, deputado. Então, eu lhe pergunto o seguinte, eu digo o seguinte, o que o senhor, o que a assessoria do senhor copiou, não dá garantia a nós de que esse trabalho é um trabalho sério. O senhor, 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 Primeira coisa, em relação à questão do emprego, eu vou repetir aqui, para quem não entendeu, esse projeto foi feito uma enquete do governo do Estado, os dados que foram nos passados aqui, pelo governo do Estado, governo Jax Wagner, Secretaria de Agricultura, esse dado que nós temos, nós não criamos não, meu companheiro, esse dado foi passado por uma secretaria de agricultura, secretária do WhatsApp, nós temos aqui o embasamento técnico do governo com dados de uma projeção que está sendo feita. Então, eu peço o senhor, de logo, que respeite essa casa, os deputados. Respeita, respeita, não tem respeito, o senhor, o senhor, o senhor está dizendo aqui, Não, senhor, o senhor está dizendo aqui, eu estou usando o meu direito de ser contraditório aqui, o senhor, o senhor pode ser contraditório, o senhor pode ser contraditório, sem ser desrespeitoso. Qual é o desrespeito que eu estou fazendo com você? O senhor está dizendo que há uma cópia. Há, há uma cópia. Que cópia? Quer que eu leia para o senhor? Que cópia? Quer que eu leia? A cópia é idêntica, toda a justificativa está aqui, numa página de internet, eu não vou ler para o senhor. Eu vou ler para o senhor. Eu vou ler a cópia. Calma, vou ler para o senhor. Calma que eu vou ler para o senhor. Vai, deputado. Essa é a justificativa de enquete. Enquete. Espera aí, eu vou mostrar para o senhor. Eu vou ler. Eu vou ler a cópia. Enquete, deputado. É uma pergunta que se faz uma pessoa sem nenhuma característica técnica. Pesquisa é aquilo que a pessoa pode dizer. E a diferença é de enquete para pesquisa. A enquete é feita? Ô, senhor Maripiton, o governo do estado não vai fazer uma enquete num site oficial, se não tiver um embasamento técnico sobre essa questão, por favor. Eu estou com a uma pergunta. Enquete o critério técnico do governo do estado e depois o projeto que foi aqui embasado com critérios técnicos de um modo muito respeito. Então, eu vou pedir ao senhor, com todo o respeito, que o senhor me mostre esse trabalho, que mostra que vai gerar 50 mil empregos. Eu quero que o senhor me mostre. Veja bem. O senhor aceita o desafio? O senhor aceita? Olha, veja bem. O secretário... Sim, eu estou... Então, o senhor liga para ele, que eu espero. Eu quero que me mostre quem é. Não, eu quero que me mostre. Aqui não vai ter esse tipo de... Olha, eu passei a providência para o Mário de Mundo, mas o Mário de Mundo, a gente vai olhar por coisa em caminho. Infelizmente, não se pode fazer esse tipo... Mas eu estou me sentindo... Então, a gente pode tentar providenciar... Agora, o senhor quer que eu leia para responder aqui? O senhor aceita que eu leia aqui? Todo o governo, por favor. Eu acho que o senhor pode ler. Eu acho que não havia essa questão. Eu vou ficar na opção. O que eu acho, na verdade, é que isso aqui é a casa do povo. É a casa do debate. Mas é a casa do respeito. As pessoas podem aqui contrapor as opiniões, respeitando. Essa educação, senhor Mário de Mundo, a gente recebe dentro de casa. Deputado. Antes de vir para cá, antes de pegar o nosso carro, a gente recebe lá. Então, a todo momento aqui, essa comissão, as comissões, a sessão especial foi extremamente respeitosa. Eu peço que o senhor, mais uma vez, que seja respeitoso. Faça as suas ponderações, que vão ser aqui analisadas pelos deputados. Agora, com a educação, que o senhor esvraquece. Só essa questão, trazendo vinho e cigarro, não tem nada a ver vinho e cigarro com a mandioca, meu senhor. Não tem. Não estou aqui, não estou aqui, já disse ao senhor e disse a todos na sessão especial, e volto a repetir. Não estou aqui favorecer o trigo, que é o mais forte, e nem só para favorecer os mais fracos. Eu estou aqui convicto de que essa é uma ação que nós podemos avançar no setor da mandioca, que foi colocado como prioritário. São sete cadeias produtivas, prioritárias pelo governo de Estado, para essa legislatura dele. Entre as sete estão, está a cadeia da mandioca cultura. Os dados que nós tivemos, está aqui, foi em cima do projeto do Pão Brasileiro, do Pão Brasileiro que está aqui, que a nacional do senhor, que o órgão nacional do senhor já apoiou, meu não. Pois é. O órgão nacional é o CNI, não. Parece que o senhor não tem apoio dentro da sua própria... Não, não, não. Aí o senhor me perdoe, meu órgão é Federação do Estado da Bahia, que eu sou sindicalizado, meu órgão é sindicato, e meu órgão nacional é como Federação Nacional da Indústria. Eu não sou, não tenho a obrigação de ser tirado da associação. Agora, eu queria mostrar o senhor aqui, esse dado aqui é do CEPER. Aqui está a balança comercial do Brasil em relação à fécula de mandioca. O Brasil importa a fécula de mandioca. Está aqui. O Brasil importa a fécula de mandioca. O Brasil, a fécula de mandioca, mais barata vendida no mundo, está na Tailândia. É a metade do preço dado do Brasil. Quem é que garante que essa obrigatoriedade não vai fazer com que a pessoa aqui compre fécula na Tailândia e traga para cá? Então, o que eu estou colocando, deputado, eu como cidadão, e aí, se lhe desrespeitei, lhe peço desculpa, mas acho que não o fiz, acho que não o desrespeitei. Coloquei aqui que acho que a função parlamentar é a mais nobre, desde que eu tomei conhecimento que quem faz a guerra e a paz, ninguém mais tem condição de fazer isso. Agora, eu tenho que vir aqui revoltado com uma coisa que eu descobri ontem. Eu peguei o projeto do senhor ontem, e ontem de noite eu vi o que eu acho que é uma cópia. E eu vou ler para o senhor aqui, já que o senhor me pediu. O item 1, a possível aprovação, está aqui, a possível aprovação certamente beneficiará a cadeia produtiva da mandioca, uma vez que haverá incremento da demanda dos produtos sucedâneos. Nesse cenário, se faz importante analisar quais os possíveis impactos dessa lei para o agronegócio brasileiro. Aí, no projeto, foi trocado para baiano. E para a sociedade como um todo. Vamos ver o que é que se diz no projeto. A mesma coisa. Então, veja bem, isso daqui, se não for cópia, eu peço desculpa. Mas eu, como cidadão, como uma pessoa que vou sofrer as consequências de um projeto que, na realidade, tenta vender a ideia de fortalecimento de uma agricultura familiar, quando, na realidade, na prática, o mercado não funciona desse jeito, não é matemático. Se nós fôssemos simplesmente um país, tudo bem. E vou ler mais, deputado. Vou ler uma coisa aqui interessante. O senhor leu aí, na sessão passada, o senhor tinha lido, aliás, não. Foi representante o secretário que tinha lido a aprovação de uma lei no Estado, que eu me atentei na hora que a aprovação da lei não atendia, porque o projeto era errado. Eu vou ler uma coisa para o senhor aqui. A Câmara Setorial de Mandioca de Alagoas poderá apresentar um projeto da Assembleia Legislativa Estadual para a inclusão da Fécula de Mandioca, a massa do pão francês. A iniciativa vai se inspirar no projeto já aprovado na Bahia, conforme explicou o secretário da Agricultura daquele Estado, Eduardo Salles, nessa quarta-feira de 16, durante a abertura do 14º Congresso Brasileiro da Mandioca. Então, está aqui. Então, o que o senhor está lendo aí? Pode ser alguma coisa dessa daqui. Está na internet dizendo que o projeto já foi aprovado no Estado da Bahia, ainda demais. Segundo a ele, a Bahia é o terceiro maior produtor de mandioca do país, e o projeto aprovado pela Assembleia Legislativa da Bahia, de lá, prevê o acréscimo de 12% ao ano de Fécula de Mandioca, a massa do pão francês, até o tal do ano de 10%. Isso aqui está aqui. Então, veja bem, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Agora, o projeto melhorou, melhorou. O que é o mercado? O que é mercado? O mercado, no regime democrático, ele é livre. O Estado não pode tutelar o que o consumidor tem, o que não pode comer. Quando eu falei de vinho e de cigarro, é que se o Estado quiser tutelar a farinha de trigo para intervir numa coisa que é lícita, muito melhor seria ele intervir numa coisa que cigarro é lícito, mas faz mal à saúde, e a balança comercial do Brasil estava sendo melhorada também. vinho francês? Por que que um deputado não cria um artigo dizendo toda vez que um vinho francês só pode ser vendido em restaurante, quando o vinho francês tiver um preço igual ou menor do que o nosso? Por que não? Eu estou mostrando a fragilidade. Estou mostrando que o projeto não tem consistência no regime democrático. Para que a gente possa avançar aqui, tem outras pessoas que se inscreveram. Mas só dizer o senhor o seguinte, volto a dizer, porque eu acho que fica difícil de entender certas coisas, de absorver, mas eu vou voltar aqui a dizer, esse projeto, eu dividi esse projeto com diversas pessoas. Com lá, a Enquete, com a Secretaria de Agricultura, a Embrapa, o Pão Brasileiro, portanto, as palavras que estão aqui, nem todas elas saíram do meu gabinete. Eu já falei isso diversas vezes. Eu preciso repetir mais uma vez para dizer, a cópia que o senhor está dizendo, era no meu discurso. Senhor Márcio, então, mercado, existe uma coisa similar a mercado? Alguém conhece aí algum sinônimo a mercado? Eu não posso falar mercado? Alguém fala mercado aqui, eu não posso falar mercado? A coisa mais óbvia do mundo é que essa obrigatoriedade seja imposta pelo mercado, pelo consumidor. O consumidor que tem que chegar ali e dizer, eu quero esse ou aquele, é a coisa maior. Eu acho que todo mundo que for, deve fazer isso. O senhor consegue me explicar aí? Eu não consigo, não. Eu quero saber bom. Me explica aí o que é que quer dizer. Como é que um projeto obriga e o mercado que vai dizer? Me explique que eu não consigo. Porque se for o mercado que vai dizer, eu vou apoiar aqui o projeto. Agora eu não consigo entender na leitura do projeto que está dizendo isso. É verdade. Eu não consigo entender. É. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. A CIDADE NO BRASIL